Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comecei aqui com um dia produtivo, com muita bagunça. Já fui pra academia, já cheguei da academia, agora são 9h20. Estou cedo pra academia, já cheguei, já tomei café, já tomei banho também. E só os beiros tá bagunçado aqui, mas... estou em casa. Então gente, vou mostrar pra vocês ali ó, já lavei roupa, umas roupas na mão, que é do meu filho. As outras já tá no tanquinho, depois vou lavar de tarde, não sei se vai dar tempo, que eu ainda vou sair hoje, vou resolver uns negócios, dos meus dentes, né? E aqui tem uns brinquedinhos que eu vou juntar dos meninos. Então é isso gente, pra você que é novo, se inscreva, ativa o sino de notificação, deixa o seu joinha e também me segue lá no Instagram, é também, eles é um deline mãe de dois e bora lá pro vídeo. Vou começar aqui ó, agitando essa bagunça. Aqui tem roupa de Itaema que eu tava separando, ali são kits de Itaema que eu vendi, que eu tô separando também. Enfim, vamos lá que o dia hoje tá cheio. Tchau, tchau. Pronto gente, a brinquedoteca tá ok, já não cabe mais brinquedo aqui dentro. Eu tinha levado lá pra fora isso aqui, só que a área tá pra lavar, então eu botei pra cá, ele tava brincando, deixei aqui ó, mas as coisinhas tão aqui, aqui fica a maltinha, eu fiz assim, desse jeito pra ver se cabe, né? Eu não passei pano porque eu tinha passado até ontem, então o certo é passar todo dia, né? Mas como eu vou fazer muita coisa, então não é faxina mesmo, então eu só fiz dar uma arrumadinha mesmo. Aqui tem vários brinquedos pra ajeitar, eu mandei fazer uma prateleira, tá pra chegar. Então eu não vou organizar logo hoje tudo porque eu vou perder tempo, sendo que quando a prateleira chegar eu vou ajeitar tudo de novo. E aqui tá as bonecas de Itaeme, as coisas, esse aqui foi o que quebrou aqui, ó, tá a boneca, tá tudo desorganizado assim. Só fiz dar uma mini geral mesmo porque quando chegar a prateleira do negócio eu vou dar uma organizada, sabe? Então é isso, a brinquedoteca está ok, né? É que o quarto aqui é roupa de Itaeme que eu vou lavar, de vambar já botei pra lavar. Esse aqui é o kit do berço que eu vendi, dá uma geralzinha aqui, uma organizadinha. Mas primeiro eu vou, aqui eu já organizei, já varri, vou logo lavar essa louça. Tem pouquinha louça, gente, porque minha peia é pequena. O cachorro abusado da bexiga, meu Deus do céu. Gente, esse cachorro tá latindo 10 de... Ai, mas ele foi mais de uma hora que ele tá latindo. Lavei roupa, ele latindo toda hora, não sei o que ele tá vendo que ele tá latindo. Enfim, é só esse aqui, ó, que eu vou lavar, que foi só da janta. Vou preparar um camarãozinho que tá aqui descongelando, ó. Vou cortar aqui, vou fazer ele cozinhado mesmo, hum, uma delícia. E pros meninos, já tem carne cozida, que eu cozinhei. E é isso, e o cachorro continua latindo. Esse é um tapete pra me guardar, tô lavando roupa de vambasta aqui. E lavei essas aqui, ó, que é na mão, essas roupas aqui na mão. A Lady Itaeme, esse bichinho do berço que eu lavei. Aqui é a piscina, que a gente trouxe lá da minha irmã, tenho que montar. Vou dar uma lavada na área que tá precisando. Aquelas caixas ali que eu vou jogar fora, que foi dos cachorros, não para de latir. Que eu com medo da balu, enfim. Aí eu vou agora lavar aqui essa louça. A Lady Itaeme. A Lady Itaeme. A Lady Itaeme. A Lady Itaeme. Prontinho, gente. A pia já tá limpa, fogão limpo. Tudo limpo. Aqui é o camarão que eu vou preparar agora, que eu vou cortar. E a mesa também, ó, tudo limpinho. Isso aqui fica em cima da mesa mesmo, tá tudo limpo. Agora eu vou varrer o chão. Eu ia varrer só a cozinha, vou trocar esse lixo. Só que eu vou aproveitar e varrer logo a casa. A brinqueteca tá ok. Mas eu vou varrer logo a casa pra ficar tudo ok. Aí depois eu começo no almoço. Pronto, gente, já varri a casa e o cachorro continua latindo. Ó, já tá tudo limpinha. Os babies acabaram de acordar. Isso aqui é da bomba que chegou água. Vou mostrar os babies. Aqui, ó. É isso. Acabaram de acordar. Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia. Acordaram bem? Bora tomar café? Bora? Bora tomar café? Ela ama esse desenho. Vai, maninha. Vai, maninha. Ih, vai, vai. Uhul. Ó o ventilador. Vai, me dança, vai. Esse cabelo, ó. Pronto, gente, já cortei, já lavei, deixei um pouquinho de molho, que eu corto a cabeça e corto rápido, porque eu vou cozinhar, né? E também eu nem gosto com a cabeça. Tem gente que come com a cabeça. Eu não gosto, não. E ali tá os temperos. Vou cozinhar, então acho que eu vou pegar as cebolas, os outros temperos, sabe? Coloquei aqui na bacia o camarão com as verduras que eu tinha colocado na panela, mas eu vou assar logo o alho. Esse alho aqui, gente, é pronto, ó. É porque fica assim, acho que é da geladeira. Aí eu vou logo assar o alho. É alho pronto isso aqui, eu vou assar logo. Depois que eu assar, eu vou colocar o camarão, depois coloco o coentro. Por último, quando tiver cozinhado, eu vou e coloco o creme, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto